Há vinte e quatro anos, os paranaenses esperam pelo fim de um pedágio caro e injusto. Esse momento chegou. O Governo do Estado não renovará essa concessão, que termina entre vinte e sete e vinte e oito de novembro. O Governo Estadual e Federal cuidarão dos serviços nas rodovias, com cancelas abertas e passagem livre até a nova concessão. Graças a um governo mais próximo, ágil, inovador e dinâmico. Governo do Estado. Paraná. Terra de gente que trabalha. Governo do Estado. Paraná.